Quando eu tava afim A catraca gira, tá sozinho é Ficar de longe olhando Eu tô de camarote, teus amigos tô pegando Tá com saudade, é Vai pro final da fila, eu não sou de ninguém A catraca gira, tá sozinho é Ficar de longe olhando Eu tô de camarote, teus amigos tô pegando Quando eu tava afim Você quis tirar onda Quando quis insistir, você não quis conversa Daí olhei pra mim, cansei de depender Arrumei os fechamentos e fui viver sem você Tá com saudade, é Vai pro final da fila, eu não sou de ninguém A catraca gira, tá sozinho é Ficar de longe olhando Eu tô de camarote, teus amigos tô pegando Tá com saudade, é Vai pro final da fila, eu não sou de ninguém A catraca gira, tá sozinho é Ficar de longe olhando Eu tô de camarote, teus amigos tô pegando É que eu tô bem, tô bem melhor sem você É que eu tô bem, tô bem melhor sem você É que eu tô bem, fica de longe olhando Eu tô de camarote, teus amigos tô pegando É que eu tô bem, tô bem melhor sem você É que eu tô bem, tô bem melhor sem você É que eu tô bem, fica de longe olhando Eu tô de camarote, teus amigos tô pegando Eu tô bem, tô bem melhor sem você